Amém, irmãos! Amém! Hoje vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz que o teu suor comerás o teu pão. Então, hoje eu não banho a cheirar suor e que por vosso ofertor eu abri minha pardaria e do meu suor comer vários pás. Amém, irmãos! Amém! Exato! Que o senhor esteja convosco, se não tiver estejam com o meu Iban. Jesus foi trocado com 30 moedas, então são 30 moedas que vão ofertar. Mostra a história. Vale, irmã! Antes de ofertar, nós temos que orar. Em nome do pai, do filho dos santos, Jesus Eduardo já pode ofertar. Che, senhor pastor, nós queremos uma boa purificação. Ele tem razão. É claro que tem. Tá bom que comece a purificação. É, é, senhor pastor, eu sou casada há anos e não dá até filhos. É nome de Jacó. Filha, vem da minha casa, eu consigo resolver isso. Hum, esse pastor é bem esquisito. Uma moça não sou pra ele tão bonito. Não, São Mônio, eu não falei disso. Não me parece ser homem de Cristo. Senhor pastor, uma bruxa mamarrou na bebedeira. Se o que esteja te fazer mal, caia por terra. Ah, se for isso, deixa. Senhor pastor, o negócio não anda. Senhor pastor, eu vou tirar o tal. Senhor pastor, eu não quero falar nada. Senhor pastor, eu não tenho carga. Ok, Jesus carregou alguns, não pode carregar uma bike. Ele tem razão. Ah, verde a faca, vamos resolver um problema de gada. Pra essa mamar que o negócio não anda, tem muleta de Cristo especializada. Agora o mano ali que não tem carga, vou te apresentar o biquinilu emobrada. Retarga, porra, você muito faz com isso a cunha. E agora o mano que lhe meteram tela, pega o aplicativo do teu telefone e desinstala. É, senhor, desculpa cortar, faz tempo que eu já estou a lhe observar. Os teus conceitos tão longe da Bíblia, do vosso evangelista que quer lucrar. Ele tem razão. Oye, é melhor calar, eu sou bom profeta, estás a duvidar. Ah, profeta que nada, para de audrabar. Tu sou alguém que vai te desmascarar. Pum, 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 pum. Tchá. Pum, pum, pum. Oye, para com isso. Tchê.